Vou gravar meu primeiro vídeo agora sobre a guerra, mas principalmente como não ser enganado pelos setores de mídia que estão trabalhando todos a favor do grande capital, que comanda tudo isso aí. O que é Vladimir Putin, esse personagem que hoje está sendo odiado, que atacou a Ucrânia, coitadinha da Ucrânia, e na verdade o povo ucraniano está sofrendo as consequências e está sendo manipulado. Não ser manipulado é a coisa mais importante que o ser humano devia levar em consideração. A Rússia, ela é um gigantesco país. Há duas vezes os Estados Unidos, mais que duas vezes o Brasil, com imensas regiões ainda inexploradas. A maior quantidade de minerais do planeta é um país que por si só já desperta a cobiça internacional. A região leste da Rússia, a Rússia Oriental, a Rússia que está mais perto do lado da China, do Japão, ela é quase inabitada. A população é muito diluída no território russo. No setor leste, a Rússia europeia, existem mais cidades grandes, existe mais população, mas a população da Rússia é muito pequena perto daquele território, são 145 milhões de pessoas. Para essa área exorbitante, dois Brasils, imagina, mais que dois Brasils. O Vladimir Putin, quando ele ascendeu ao poder, veio na esteira da quebra da União Soviética. A União Soviética estava falida em função de uma guerra tecnológica e caríssima que os Estados Unidos, que era 50% do PIB na época, 50% do PIB mundial ou mais. Ele travou, fez a Rússia desenvolver, para tentar ficar a par com os Estados Unidos em armas, destruição em massa. Ele acelerou a guerra armamentista nos Estados Unidos e a Rússia economicamente não teve como acompanhar. Quebrou, quebrou e despedaçou. Vladimir Putin chega lá depois do Yeltsin. Primeiro teve o Gorbachev acreditando que o ocidente era muito bonzinho, que os Estados Unidos estavam de boas intenções, que tudo podia ser resolvido em paz. Depois o Yeltsin, que era o beberrão, só aparecia em público caindo. E ascendeu o Putin. O Putin quando viu aquilo, as repúblicas que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, todas se desintegrando, cada um pedindo independência, cada um correndo para o seu lado. E estava sujeito a própria Rússia se desintegrar em pedacinhos. E cada um lá tomou um pedaço. O Vladimir Putin teve que jogar duro. Qualquer um que quisesse salvar a Rússia teria que jogar duro. Não é o que a mídia ocidental fala, cortador de cabeça, tirano. Ele é duro, duro. É o tipo de inimigo que ninguém quer. E... Ele começou a levantar a Rússia. Começou a levantar a Rússia e isso aí começou a incomodar. Mas... Principalmente surgiu em cena... Um outro país que leva muito mais medo aos países capitalistas ocidentais. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha... E outros, e outros, e outros. Aquele... Aquele... Elefantezinho que o cara via pelo retrovisor assim... E ele correndo e vindo e cada vez aumentando mais, aumentando mais, aumentando mais. Tomou conta do retrovisor e já está na... Que é a China. E isso aí incomodou demais os Estados Unidos. O país que faz a regra do mundo todo... De repente viu que ia ser ultrapassado economicamente, na sua área. Ele precisava desestabilizar a situação. Porque do jeito que estava vindo... A China crescendo a mais de 6% ao ano, enquanto os Estados Unidos está aí na faixa de 3, 3,5%. Em mais 10 anos, não tinha como... É... Remediar a China e ultrapassar os Estados Unidos. Então precisava ser feito alguma coisa. Daí vem a provocação da Rússia. Que é ali amiga da China. Tem acordos e tal. E... Naquela época, quando terminou a Segunda Guerra Mundial... É... Os americanos viraram... Os donos do mundo, praticamente. Então propuseram aos países europeus... É... Criar... Uma força... É... É... Uma força... É... É... Que... Barrasse a União Soviética. A União Soviética na época estava fortíssima... No final da Segunda Guerra Mundial... Quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete. E essa força militar seria uma barreira contra a União Soviética. Por quê? Porque faziam parte da zona de influência da União Soviética, dentro da Europa, ali pertinho, a Hungria, a Polônia, a Ucrânia, as três repúblicas do Balclo, Letônia, Lituânia e Estônia. Vários países, um monte de países ali que cercavam a Europa, os Estados Unidos propôs fazer essa força multinacional, mas que ele que mandasse em tudo. Os outros só entravam com a despesa. Aí estariam protegidos pelos Estados Unidos. É uma mentira descabida. Então, a área de influência da Rússia, da União Soviética, um monte de países também, Lá os Anistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Bielorrússia, Kyrgyzstan e mais, tem mais. Eles, para contrabalançar o poder da OTAN, que eram os Estados Unidos com o Leste da Europa, eles criaram o Pacto de Varsóvia, que era outra força também comandada pela União Soviética, para contrabalançar a OTAN. Pois bem, voltando lá, quando a União Soviética se desfacelou, em 1990, 1991, a União Soviética aceitou com a reunificação das duas Alemanhas, que lembra que a Alemanha foi partida em duas, uma parte comunista e a parte capitalista, na parte ocidental e oriental, ficou assim muitos anos, os alemães querendo se reunificar, e está com certo, é um país. Na carta que os países aliados assinaram para a reunificação da Alemanha, ficou acordado que a OTAN não investiria mais em bases no Leste, do lado da Rússia, ao lado da Rússia. Isso aí virou letra morta. Para os Estados Unidos, tudo que vai beneficiar, ou vai prejudicá-lo, ou beneficiá-lo, o segundo, é letra morta logo. Eles fizeram o seguinte, começaram a atrair os ex-países da União Soviética, Polônia, Romênia, República Tcheca, Eslováquia, e por aí vai, é muito. Bom, eles começaram a trazer para a influência deles e colocar bases militares com siglos atômicos naqueles países que eles estavam cooptando e cercando a Rússia, cercando a Rússia. A Rússia começou a ver que ela estava ficando totalmente cercada de bases americanas. Para quê? Porque os Estados Unidos queriam fazer bases americanas. A Rússia não era mais aquela potência. Tinha se esfacelado. Por que que tinha que ter bases americanas? Os Estados Unidos têm 800 bases militares no mundo. Então, o Putin não é bobo. Ele sabe das coisas. Ele sabe muito mais que a maioria das pessoas. Ele não lê o Globo e o Estadão e a Folha. Pelo amor de Deus. Ele... O próximo país que ia ser cooptado era a Ucrânia. Inclusive, lá tinha um governo pró-Rússia. Houve uma dessas revoluções coloridas que teve igual aqui no Brasil. Teve para derrubar a Dilma. Em outros países do mundo também. E fizeram uma revolução colorida e falaram para os russos. E tem filmes aí mostrando os russos lá, toda alegre. Ei, nós vamos ser europeu agora. Nós vamos entrar para a União Europeia. Vamos ficar ricos. Porque a Ucrânia estava muito pobre. E fizeram a revolução. Aí acendeu o tal do Zelensky. Que é um moleque que não vale 10 centavos. O Putin observou bem a cena. E falou, isso aqui é o seguinte. Ou eu reajo. Ou eu reajo agora. Ou depois que eles me cercarem todinho. E cercarem a Rússia toda. Basta apertar o botão lá. Sumiu a Rússia do mapa. Não tem outra opção. O Vladimir Putin. Ele deve ter ficado muitas e muitas noites. Sem dormir. Pensando o que ele ia fazer. Porque ele sabe. Que a imprensa mundial. É a favor dos Estados Unidos. É a favor do grande capital. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia. Que ele tem um país. Que é o maior país do mundo. Mas tem só 145 milhões de habitantes. E ia lutar contra um trilhão de habitantes. Um bilhão. Então. Não deve ter sido fácil tomar a decisão de atacar. Mas ele estava sabendo o que estava fazendo. Não é louco. O Putin foi aquela pessoa que ligou para Dilma. E falou. Dilma. Estão armando para você aí. Estão te espionando aí no Brasil. E falou para o Erdogan lá na Turquia. Vamos dar um golpe de Estado aí. Vamos te derrubar. O Erdogan foi rápido. Pegou. E desbaratou logo os golpistas. A Dilma aqui. Coitada. Mas. Ela não tem um exército a favor dela. Bom. Ela vai fazer o que? É isso aí. A Rússia invadiu a Ucrânia. E é incontestavelmente mais forte que a Ucrânia. Só que a Ucrânia é uma chamada guerra de procuração. Os Estados Unidos estão usando. A União Europeia está usando a Ucrânia. Fala para o pessoal da Ucrânia. Para o povo da Ucrânia. Pega uma metralhadora e vai lá enfrentar os tanques russos. Faz um coquetel molotov para jogar num blindado russo. Em vez de falar assim, gente, vamos ver o que dá para negociar aqui. A Rússia quer uma garantia de que a Ucrânia não vai encher de base atômica contra a Rússia. É isso aí. E resolve o problema. Mas não é isso que eles querem. O capitalismo internacional. E aí vem uma parte que daria um vídeo só para falar disso. Porque eu conheço bem o que é imprensa. Não é que eu tenha sido jornalista nem trabalhado lá. Mas se tem alguém que conhece bem imprensa desde pequeno sou eu. A imprensa brasileira, essa não faz, isso não faz, isso nem existe. É a mesma coisa do zap de família. Cada um fala uma besteira porque é. A imprensa internacional, para vocês terem uma ideia, Eu gosto de ler, gostava de ler muito, The Guardian. The Guardian que fala mais os ingleses com aquela empáfia deles, fala The Guardian. E tem jornalistas muito bons, artigos maravilhosos. É considerado de esquerda, jornal de esquerda em inglês. E eu gostava todo dia de ler. De 15 dias para cá não dá para ler. Virou um panfleto incendiário da extrema direita. Mas que mudança radical. Que mudança. E o resto? New York Times, Boston Post, Le Monde. Gente, não tem condições. Condições, eles vivem de manipulação. Televisões? Pelo amor de Deus. Televisão, quem acreditar em televisão, está acreditando no zap. A pessoa tem que ficar esperta. Conhecer. Ah, então eu vou ficar do lado do Putin. Mas o Putin é um sacana. Putin não é santo. Não é santo. Mas ele é um nacionalista. Isso aí não tem como contestar. Ele é um nacionalista. Ele briga pela Rússia. Ele trabalha pela Rússia. O país dele. A maior parte dos russos é assim. Eles são muito nacionalistas. Não precisa estar do lado do Putin. Basta estar contra a guerra. E estar contra a guerra é estar contra a Ucrânia e entrar na OTAN. Gente, para que existe a OTAN até hoje? A não ser se foi para marcar contra a Rússia e de tabela contra a China.